Boa tarde, boa tarde, boa tarde gente! Mais um vídeo aí pro canal. Hoje nós vamos fazer um arroz com aquela carne defumada, né? A carne do fumeiro que a gente fez. Tem um vídeo aí no canal. Aqui tá a carne, tá? E a gente já tá preparando aqui pra fazer esse arroz. Como eu falei lá no vídeo, né? Que eu podia fazer essa carne no feijão, no arroz. Dá pra fazer diversos pratos. E hoje a gente vai fazer um arroz com essa carne, tá? E aí eu vou tá mostrando pra vocês aí como que a gente faz, tá bom? Eu tô sozinho aqui, tô filmando e fazendo tudo ao mesmo tempo, tá? Então a gente vai colocar panela aqui no fogo, né? Eu fiz esse suporte pra panela pra ela ficar um pouco mais alta do fogo, tá? E aí a gente vai tá mostrando pra vocês como que a gente faz essa carne. Tá bom, gente? Com arroz. E aí a gente volta pra dar continuidade. Então a gente vai jogar a carne aqui, né? O nosso óleo já tá aqui. E aí a gente vai dar uma leve fritada nela, né? Precisa fritar muito porque o arroz a gente vai também dar uma fritada nele, né? A gente vai fazer três copos de arroz. São três copos americanos de arroz, né? Ela é... é o aspecto dela que é assim mesmo, viu, gente? A gente vai pegar aqui o nosso tempero. Já tá pronto. O que é o tempero é água e sal, viu? Somente. Água e sal. Pode pôr um pouco a mais porque a gente vai pôr arroz. Então tem que pôr um pouquinho a mais, né? Aí se precisar, se houver necessidade, a gente vai... É... é... colocar mais depois. Tá bom? Então o arroz tá aqui, não precisa lavar. Que é um arroz muito bom. Tá? E a própria embalagem já fala. Não precisa lavar. Simples de fazer, mas fica muito gostoso. Porque a carne, ela fica... Com sabor de carne defumada, né? E a gente vai... Dar uma fritada no arroz. E depois a gente volta pra mostrar o arroz como que ficou. Tá bom? A água já tá aqui pronta. Bem quente, né? O arroz também já fritamos ele. Aí a gente vai pôr água aos poucos. Pra não queimar gente, né? Quando você for cozinhar o arroz, não pode pôr muita água no arroz. Porque senão ele cozinha muito, né? Fica aquele arroz papo. Então coloca só na quantidade exata. Agora a gente vai aguardar o cozimento do arroz. Depois então a gente volta pra mostrar o nosso arroz já cozido. Tá bom? Vamos aguardar um pouco. Vamos ver o nosso arroz como que ficou. Gente, olha. A carne já tá cozida. O arroz tá cozido. Tá? Aí a gente vai colocar agora o milho. Tá? Milho verde. Vamos colocar também um pouco de pimenta. Pimenta de cheiro. Essa pimenta ela não arde, tá? Coloca bem pouquinho pra não arder nenhum. Pra não ficar muito cheio de semente. Tá? Pimenta do reino. A gente vai pôr também. Um pouco. E vamos pôr agora o cheiro verde. E pra fazer o acompanhamento desse arroz. A gente vai tá fazendo também um purê de mandioca. Pra acompanhar esse arroz. Olha assim. Olha aqui como que ele fica com uma cara bonita. Um aspecto bonito. Tá? A gente vai deixar ele somente murchar um pouco, né? O cheiro verde. E a gente vai esperar a nossa mandioca que já tá aqui cozinhando. A gente vai esperar ela cozinhar. E vamos fazer o purê de mandioca, tá? Pra fazer um acompanhamento pra esse arroz. Então o arroz é simples. Não tem nada demais, tá? Aqui ele já tá pronto. Agora a gente vai tirar ele do fogo. Vamos esperar a mandioca, tá? Pra gente fazer o purê. Então o que que eu coloquei? Eu coloquei a carne. Coloquei o milho. A cebola. A cebolinha, né? O cheiro verde no caso. Já misturado com a salsa. Ou o coentro que você tiver. E as duas pimentas, né? Que é a pimenta de cheiro e a pimenta do reino, tá? Então assim é o modo que eu faço o arroz com essa carne, tá? Aí a gente vai esperar agora a mandioca pra gente fazer o purê. Agora a gente vai fazer o purê da mandioca, né? Então a gente vai colocar aqui uma colher de margarina, né? E um fio de azeite. Eu já macei a mandioca. A mandioca já cozinhou. Tá ali já pronto. Eu não mostrei a maçã na mandioca. Que é pra o vídeo não ficar muito longo, tá gente? Então a gente vai agora colocar a mandioca aqui dentro. Pra gente fazer o nosso purê pra acompanhar aquele arroz, né? Aqui é a mandioca. Já tá amassada. Eu coloquei aproximadamente uns 700 gramas de mandioca, tá? Aí a gente vai deixar ela dar uma fritada aqui, tá? Vamos pôr também o cheiro verde. Pra dar mais sabor, né? O leite. A gente vai colocar. Gente, eu vou estar colocando também As quantidades, os ingredientes que a gente usa Lá na descrição do vídeo, tá? Se alguém quiser fazer aí em casa, né? Na sua casa Você pode estar fazendo, tá? E eu coloco no purê da mandioca Sal sem alho Eu não coloco sal com alho, tá? Aí fica a critério de cada um, tá bom? Se quiser colocar sal com alho Pode pôr Se não Põe sem alho mesmo, tá? Agora a gente vai deixar ele Dar uma cozinhada aqui, né? Só pra aderir mais O leite, a margarina O azeite E tá pronto Então o purê de mandioca Não tem tanto segredo, né? Aí a gente vai Tirar ele daqui Vou pôr ele em uma outra vasilha Em um prato E eu vou mostrar pra vocês Como que ele vai ficar Aí é Um acompanhamento Pra aquele arroz lá, tá? Vocês podem estar fazendo aí Fica muito bom, viu? Fica uma delícia E esse purê de mandioca Fica muito gostoso, tá? Deixa ele cozinhar um pouco Depois vocês tiram ele, tá? Foi Gente, ficou pronto, tá? Nosso arroz Olha, soltinho, tá? Arroz com a carne É... Defumada no fogão A lenha, tá? E purê de batata De mandioca, desculpa Purê de mandioca, tá? Muito bom Os dois combinam muito bem, tá? E eu queria pedir Pra vocês compartilhar os nossos vídeos Também, tá? Se inscrever em nosso canal Vocês que gostam aí Vocês que gostam aí Dos meus vídeos Se inscrevam em nosso canal É... Dê like aí também, tá? E não esquece de ativar o sininho Pra quando eu postar vídeo novo Vocês ficarem sabendo que a gente É... Postou vídeo novo, tá? Aí eu tô preparando aqui Pra gente fazer É... Também Temperos, né? Já preparei o alho aqui Aí a gente vai tá fazendo tempero E fazendo vídeo aí pro canal também Tá bom? Gente, fique com Deus Que Deus venha abençoar Cada um de vocês Compartilhe os nossos vídeos Não se esqueça de dar like, tá bom? Que Deus venha abençoar cada um Em nome de Jesus E aí